Olá pessoal, hoje estamos aqui para contar uma mega novidade para vocês. Quem acompanha o canal, há um tempinho atrás a gente colocou um vídeo falando que vamos ter o nosso livro, gente. Ele está aí, todo desenvolvido, ficando muito lindo para vocês. Mas, no vídeo lá do livro, quando a gente contou a novidade, vocês, vocês aí, você que está olhando aí, iria participar. Mas como? Como assim? O que a gente precisa fazer para participar do seu livro? Como assim? Vai ter uma página especial onde vai ter frases dos fãs no livro, gente. Então, vocês vão comentar aqui abaixo, nos comentários. Nesse vídeo. Nesse vídeo, gente. Uma frase pequena. De uma linha. Isso, não é frase de três linhas, quatro linhas, um texto. Porque senão não vai caber muitas pessoas. A gente não sabe ainda a quantia, né, que vai ser. Mas aí vocês comentam uma frase aqui, tipo... O que o canal, eu e a Thalita, significamos na vida de vocês? Qual que é a conexão que vocês têm, né? As frases mais criativas, mais amorosas, né, Thalita? Estarão no livro. Então, nós vamos selecionar. Teremos aí quase uma semana, mais ou menos, né, Thalita? Entre uma semana, cinco dias. A gente vai selecionar as frases até esse dia aqui, que vai estar no vídeo. Isso. Depois disso, já não vamos selecionar mais, porque já temos que mandar as frases pra editora, porque vai pro livro, então aí já vira outro procedimento, tá? Isso. Mas a novidade é que sim, vocês estarão no livro. Claro, o livro fala de muita coisa, mas uma frase escrita por você... Vai ser o cantinho dos leitores. Isso, gente. Então, assim, comentem aqui. Pensa aí numa frase bem legal, bem diferente, curtinha, gente. Sim. Nada muito extenso, tá bom? E vocês só saberão quais foram as frases selecionadas quando o livro for lançado. Você faz a frase e coloca o seu nome. Assina o seu nome, assim a gente vai saber que é de você. E quando você ler também, vai saber que é a sua frase, tá? Então, essa é a novidade, né, Thalita? Gente, estamos muito animados. Muito amor. O livro tá ficando muito fofo, né, Thalita? Tá ficando muito a nossa cara, tenho certeza que vocês vão amar, gente. Então, essa é a novidade, olha só um recadinho rápido pra vocês. Então, lembrando, gente, comentem aqui abaixo uma frase curtinha. Não esqueça de colocar o seu nome, né, assinar o teu nome. E a gente espera que muitos sejam selecionados, sejam criativos, tá, gente? Sejam criativos, gente. Sejam criativos e coloquem lá o que o canal Thais e Thalita Matsura trouxeram pra vocês. O que mudou na vida de vocês. A gente vai ficar muito feliz em ter que colocar várias frases nesse cantinho, né? E essa é a novidade, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, Thalita? Tô lembrando que esse mês é mês de Matsuras todo dia, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo, tá bom? Deixe seu comentário aqui também. Clique no gostei se você gostou dessa novidade. E a gente vê vocês amanhã, ok? Beijinhos pra vocês e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho